Olá pessoal, tudo bem? Bom pessoal, estou aqui com o Ataíde Queiroz, mecânico Ele vai mostrar para nós como faz ligação direta, ok? É com você Ataíde Boa tarde galerinha Primeiramente aqui, as polaridades Vermelho, positivo, preto e negativo Se você não tiver um vermelho e os dois pretos, sem problema Só nunca deixe encostar um no outro, uma polaridade na outra E na bateria, na bateria, menos, negativo Sinal mais positivo, mais a cruzinha, positivo, certo? Nunca deixar o positivo daqui Tem gente que faz isso aqui, vou dar um pequeno exemplo para vocês Põe assim, bate na lata A lata do carro corre o negativo, não pode bater positivo Então está aqui, positivo, negativo E aqui, no outro carro, jamais deixar encostar a polaridade E tanto no primeiro carro, quanto no segundo carro Também evitar de o positivo bater na lata do carro Sempre conferir Polaridade Mais Menos Menos negativo, mais positivo Positivo Negativo Negativo, não tem problema No caso é o positivo O preto Preto é o negativo É o negativo O outro negativo Negativo com negativo E o negativo você põe aqui, não acontece nada Certo Lata do carro Agora o positivo, muito cuidado Na lata do carro, na lata do carro, corre negativo Na lata do carro, no quadro da moto, que é a mesma coisa, corre negativo Então nunca pode bater o positivo na lata do carro Negativo, negativo, positivo, positivo Positivo não pode se encontrar com o negativo, senão dá curto Tá aí Primeiro liga o carro que está com a bateria carregada Mas no caso é esse aqui Depois liga o carro que está com a bateria descarregada Ok, vamos lá dar a volta E vamos carregar Farol desligado Ok Farol desligado é importante Sempre que for dar partida no carro Pegar a chave do carro aqui Vamos lá E mais um conselho aí pra vocês Quando for ligar o carro Pé na embreagem Ele deixa o motor mais leve Ah, pé na embreagem Isso, e sempre no ponto morto, tá? Se você ligar o carro O carro anda, né? O carro engatado Com o carro engatado no pé na embreagem Fora o risco que você corre de o carro bater no carro da frente Você come o disco de embreagem Então você dá partida Sem estar engatado o carro Desengata o carro Pé na embreagem Mesmo ele desengatado O pé na embreagem alivia o motor Ele fica mais leve Dá partida Aí funcionou, tira o pé da embreagem Funcionou esse carro aqui Acelera Dá partida no outro carro Pegou Desengata os cabos Ok Então vamos lá Desengata o pé na embreagem Pé na embreagem E liga o carro Isso, agora vamos lá no outro carro Pode deixar aí Certo Pode deixar aí sem medo Aham Tá certinho, pode deixar Segura Segura, você tirou? Vai Solta pra ver, solta Tá correndo Solta Solta Ok Tá bom? Aham Agora você vai funcionar o outro carro Solta aí pra ver se ele desce Não Pode soltar Ok Pode soltar que não desce não Pode soltar sem medo Agora eu vou ligar o outro carro Ok Agora o Ataíde vai ligar o outro carro E vai fazer a ligação direta Olha aí pessoal Olha aí pessoal Feito Foi feito com sucesso Procedimento Vamos lá falar com ele Ok Dois carros ligado Dois carros ligados Dois carros ligados Dois carros tá ligados Se a bateria tiver muito arriada Que precisou ligar Deixa um pouco os dois ligados Certo Se ela for boa Porque essa bateria tá boa Então Positivo Desconecta Positivo Certo Certo Ok Se encostar Curto Não pode encostar Ok Nem na lata do carro Positivo na lata do carro Nunca É isso aí Fica a dica aí pra vocês Tá bom Ataíde Obrigado E vou aproveitar Pra dar mais uma dica Pra vocês Sempre que for trocar Ou completar A água Com o radiador Do seu veículo Se o motor estiver quente Com o carro ligado Se você pegar o carro Com o motor quente E completar a água Com o motor desligado Ele vai dar um choque térmico Vai romper O alumínio Com a ferragem do bloco Isso causa Com o carro ligado